Bom dia, professor Glauco. Falando de políticas públicas, como é implementar um plano de expansão de programas de inteligência artificial no país? Depende do tamanho da nação ou organização e foco? Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. Trago hoje para vocês uma notícia bem de longe, da Finlândia, um país que é pequeno, mas extremamente bonito, pouco frio, mas com uma natureza exuberante. Os dias não são muito claros, mas, por outro lado, a civilização, o nível de civilização que a Finlândia alcançou é da gente ficar com muita, muita inveja. Vejam vocês que a Finlândia é um país de quase 5 milhões de habitantes, um país pequeno, praticamente do tamanho da, pouco maior que a Zona Leste aqui de São Paulo, mas é um país que tem um nível excelente de educação, nível excelente de ensino de matemática, de ciências, de engenharia, de ciências sociais, toda a área de humanas, literatura, música, artes. É um país extremamente civilizado e extremamente organizado. Eles têm uma consciência muito grande do tamanho deles e do poder deles. E exatamente observando a disputa entre China, Estados Unidos, Rússia, Alemanha, para ver quem que predomina na área de inteligência artificial, eles perceberam assim, não temos como competir, mas nós podemos garantir o nosso lugar ao sol. Então vejam vocês, a Finlândia organizou, já está em andamento, um programa enorme chamado O Grande Experimento de Inteligência Artificial da Finlândia, cujo objetivo é apresentar, educar e ensinar o básico de inteligência artificial para cerca de 1% da população, algo em torno de 50, 55 mil pessoas. Como eu disse, é um país pequeno, mas os objetivos são grandes. Eles não querem que 1% da população seja capaz de ser programador, trabalhar com redes neurais, trabalhar com deep mind, trabalhar com processos muito avançados, mas eles querem que uma parte da população seja treinada, seja qualificada para compreender o que é inteligência artificial e que possa, evidentemente, multiplicar esse conhecimento para outras pessoas, para outras parcelas da população, especialmente para as crianças, para os jovens, adolescentes e estudantes, para que a Finlândia encontre e deixe trabalhar do terreno que tenha futuro para ela. Isso é superimportante, é um plano, um dos mais ousados da União Europeia. A Finlândia se transforma num laboratório vivo de inteligência artificial e Helsinki, inclusive, com o apoio do prefeito, as principais universidades, juntamente com empresas privadas, com órgãos de governo, com ministérios, estão exatamente auxiliando e impulsionando esse programa que está tendo uma adesão bastante grande, inclusive nas empresas, em várias áreas em que a preocupação e a procura de informação sobre inteligência artificial é muito grande. Professor, no Brasil, qual é o nosso estágio de organização? No Brasil, nós estamos atrasados. Acho que o exemplo da Finlândia, não dá para a gente pensar, evidentemente, em treinar 1% da população brasileira, mas dá para a gente pensar em reunir as principais universidades, propor um grande consórcio, propor a formação de institutos especializados, para que a gente saia desse atraso e consiga se aproximar de uma maneira mais rápida daquilo que está sendo feito na fronteira do conhecimento. Por hoje é só. Meus caros ouvintes, um abraço. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.nap.usp.br. Eu, Cinderela Caldeira, conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.